Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu liguei pra vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft Música E hoje, galera, a gente vai estar jogando aqui um Skywars com o tema da música do MC Don Juan Amar Amei Sim, galera Então, mano, se você já curte essa música, já deixa aquele like que é muito importante, mano Se inscreve aqui no canal, se você não for inscrito, ativa o sininho que é muito importante E se você não curte a música, deixa o like, mano, deixa o like aí que é importante demais Vai ajudar bastante o canal Galera, se você deixou o seu like, comenta a hashtag like Se você curte funk, comenta a hashtag funk E se você quer um salve, comenta a hashtag salve Que eu tô mandando um salve pra todos vocês Aproveita e segue no meu Instagram que tá aqui na tela e tá na descrição junto com o meu Twitter Que é muito importante mesmo, fechou? Então vai seguindo lá nas minhas redes sociais Que é nóis, fechou? Bom, galera, pra quem não sabe do Minecraft Música Vocês dão ideias de músicas aí que a gente pode fazer aqui E a gente joga minigames aí com temas das músicas que vocês pediram, fechou? Então vamos lá, vamos jogar aqui no Skywars Vamos ver o que vai dar, mano Vamos ver se essa música do MC Don Juan vai dar sorte, mano Porque nós é combar com bem, tá ligado? Ô, louco, será até paródia aqui, tipo, uau Então, vamos, 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 virar, gente Pedro, voltei aqui, a partida começou aí, galera Vamos que vamos, vamos ver se a gente consegue aqui Ganhar essa partida já de primeira, tá ligado? E só bora Tá, vamos subir aqui, suave Vamos pegar todos os nossos itens Olha, a gente já viu fudima, mano Fudima com fudima praticamente, né? Porque falta a botinha só ali Mas beleza, vamos pegar aqui tudo aqui, ó, rapidão E beleza, tá, tudo certo Deixa eu ver se tem evento, ó, aquele cara É suspeito, né? Ah, mano, esse cara já vai começar com arco, não, né, velho Mano, você não vai começar com arco, nossa senhora Mano, eu odeio esses caras chatos, não sei porquê Não sei porquê eu odeio esses caras chatos Ó, ó, o cara lá em cima, ó, tá louco, ó, ó, filhão Aí, nossa, aí, tá, vem outro aqui Ó, outro aqui, ó, outro aqui E aí, mano, e aí, mano Ó o nick do cara, velho É galinha de óculos, meu Meu, 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 meu Mano, o cara é chato Vem, vem, isso, mano, vem Vem, mano, vem Que eu vou te ensinar como joga aqui, tá ligado? É, mano, você tá pensando o quê? Você quer focar e não quer morrer? Mano, porque, mano, eu sou o mito dos bagulhos, tá ligado? Do PVP, só que não, mas beleza Tá, vamos que vamos, tamo aqui no meio Tem um carinha aqui que a gente já vai fazer o quê, mano? Já vai tentar, mano, esse cara tá de hack, gente Que é isso? Mano, meu Deus, eu falo eu Falou Ah, eu morri Eu sou muito bom, mano, vocês estão vendo, né? Ah, eu matei ele ainda, hein? Eu matei ele ainda Ah, não É, foi ele que me matou mesmo Eu sou um, eu já matei Galera, simplesmente, mano A gente matou pelo menos uma pessoa É porque, mano, minigame É, eu não jogo tanto aqui no Minecraft Seja, não tô ligado? Porque, tipo Meu cara é mais machinho Mínima, mas uma coisa assim, tá ligado? Então, às vezes eu acabo que nem Jogando muito minigame Mas eu vou começar a jogar Pra trazer vitórias pra vocês Que vocês virem eu ganhando aqui Mas nem só bora, tá ligado? Ah, vamos pegar aqui, ó Velocidadezinha Eu não vou pegar essas porções de bagulho nenhum Porque eu não gosto, tá ligado? Porque, como eu sou meio Watson, tá ligado? Eu acabo jogando em mim mesmo E, né, dá ruim E eu começo a tomar dano E eu morro Eu sou, eu sou um assim, tá ligado? Aquilo lá, ó Eita, o cara já foi pro meio, tá? Dá pra gente ir? Dá pra gente ir, mano Porque aquele cara ali tá meio que Uou, eu sou noob Eu sou noob Eu não sei jogar Minecraft Eu também não, tá, cara? É a vida Todo mundo é... Só é treinar Tá ligado Beleza E aí, mano? E aí, mano? Ô, louco! Ô, ô Ô, louco! Mano, o que é isso, mano? O cara deu dois trap em mim Que ele vai arregaçar minha vida Isso aí, louco! Mano, os caras daqui do Hypixel... Mano, eu não sei porquê Mas eu tenho algo contra os zips do Hypixel Porque a maioria dos zips do Hypixel é tudo estranho Parece ser tudo hack, tá ligado? Mano, ou esses caras jogam demais, tá ligado? E, tipo, eles não tem lag Por conta que eles são muito dos Estados Unidos E, sei lá, de outros países assim Só for de fora do Brasil Porque o Brasil, mano O Brasil é todo mundo lagado Ou é que esses caras tudo no hack mesmo E o Hypixel vai falar assim, mano Ó, tu compra V porque tu pode usar hack no server É meio estranho, viu? Não só sei se é eu que tenho essa percepção, tá ligado? Mas alguns amigos meus também já tiveram pensando nisso e tal É por isso que eu vou, mano Em breve vou começar a jogar em servidor BR, mano Porque o servidor BR é lag Tem lag às vezes Mas os staffs dá pra usar no hack e tal Então não complica tanto a nossa vida, né, gente? Fica aí Ó isso, ó isso Ó o outro Ó, mano, você vai correr não, velho Aí você mexeu, aí você correu Aí ele é bom Ele é bom de correr ali, mano Aí deixa eu pegar o Zick, né, então Deixa eu ver se não tem ninguém aqui, mano Beleza, o MC do Rombo botou o cara pra correr, filhão Deixa eu pensar no quê? Aí Ô, 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 ô Vai querer chegar assim, mano? Vai querer chegar assim, velho? Ó lá, mano Aí chegou Aí trolou, velho Aí chegou outro, mano Aí o cara é o quê? É VIP, mano VIP chato Os caras VIP é insuportável, velho Não tem condições não Mas é isso, gente Vamos tentar jogar em essa outra partida, mano Se vocês deixaram o like ainda desse vídeo Deixa o like aí que é muito importante, mano Se você se inscreveu ainda Se inscreve aqui no canal, mano Que é muito importante também Ó, dois vídeos todos os dias, mano E se embora, galera Se embora, tá ligado? Se embora que nós tá tipo como? Nós tá tipo focado, tá ligado? Que é, mano Dominar o YouTube Vamos que... Vamos chegar aí A 200 mil inscritos Mano Raios rapidão aí, ó Tipo, wow Isso, tá ligado? Vamos chegar aqui Vamos Volta, mano Volta pouco, mano Uma vez que eu tô gravando esse vídeo Que eu tô adiantando vídeo, gente Tá? Eu... Falta o quê? Falta menos de 30 mil inscritos Pra gente chegar a 100k, mano A 200k, no caso, né? A 100k já foi, mano Já passou, tá ligado? Então, bora aí, então, né? Vamos jogar essa portão que tem aqui Beleuzas Ó, 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 ó Vamos ganhar uma aqui, eu faço Ou não, né? O que é isso? Ah, os caras tão tretando ali Eu jurava que era o... O cara que tava aqui, mano Ai, ó Sem jogar... Opa Mano, você... Ô filhão Você não sabe jogar bolinha não, tá? Só pra constar Vem, isso, vem Vem, vem Vem pro Void Vem pro... Ó, ó Ó o cara voando Eu vi esse cara voando Ó, foi impressionante Ó, louco Eu matei, hein? Matei, hein? Ó, louco Eu sou bom, gente Eu sou bom Eu sou muito mal, velho Isso aqui é mentira Só não, mas beleza Deixa eu ser feliz, tá, gente Tá, agora os caras tão lá Mó, pê-nos, meio Eu tô ferrado Na vida Tipo, Volts Brawlers, tá ligado? Tt1 Tudo que eu queria ter aqui, gente Tudo que eu queria ter aqui Tudo que eu queria ter aqui Tudo que eu queria ter aqui também Que eu vou matar esse cara de coxa Tipo, porque ele tá OP, né? Então, a gente vai fazer o quê, mano? Vai combar Aqui, ó Tipo Uau Eu sou muito bom Eu sou muito bom Vamos fechar aqui Pra ninguém tacar nada na gente E, mano Eu sou muito cagado Meu Deus do céu Calma Calma Eu vou conseguir me salvar Pelo menos eu vou tentar Mano Eu sou a pessoa mais cagada Que tem nesses Nesses bagulho, tá ligado? Pera Pera Vamos com calma, gente Vamos fazer com que esse cara Não veja a gente Pior que só tem eu E eu E outro, mano Acho que ele me viu, hein? Acho que ele me viu, hein? Ih Múdio Pera aí Pera aí Pera aí Pera Eu não tenho picareta, gente Tá mudando Eu vou subir Eu vou subir por aqui, ó Vamos subir Pera, mano Eu tô tenso Eu tô sentindo Eu vou tomar um tapa Porque eu vou voar, tá ligado? Não, não, né? Eu já tô aqui sim, mano Cheguei, mano Eu vim da cinza, tá ligado? Eu sou Sou o mestre, mano Agora Falta aí Eu vou subir mais um Olha ele lá Aí ele lá Tentando fazer trap Da portinha, mano Ah, mano Os caras Os caras querem trollar BR, velho O que é isso, mano? Os caras querem trollar BR, mano Os caras Ah, mim 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 Mano Mano, na terra que você vê, mano Isso aí, ó Isso aí É a coisa mais easy que tem Cadê ele? Ué O cara sumiu, mano Ah, ele usou enderpeel Falei Falei Ele viu que eu sabia da trap dele aí LOL O cara colocou LOL, mano LOL, não, é Minecraft Você não tá percebendo não Como a gente tá jogando LOL? Jogando Minecraft É Falei Tá, deixa eu ver se eu pego um Nada que preste, velho Vem pra mim Tá, calma, gente Eu acredito nessa vitória aqui ainda Pelo menos essa, mano Tá, calma Vamos lá pro meio Vamos voltar aqui O cara tenta fazer Ah, mano O bagulho da porta, velho Mano Da porta o bagulho Mas Mais, tá ligado Mais velha E a trap mais velha Que tem no Minecraft, mano Mano Aprende, tá ligado É porque tu tá forte Peraí Pera Pera, 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 pera Ah, mano Não deu, gente Ele tava mais OP que eu, velho Tava com aqueles bagulhos encantadão Mas beleza Mas, velho Eu vou ficar com esse vídeo por aqui, mano A gente quase que ganhou essa partida, mano Só faltou A gente Pouco, mano Faltou pouco Mas o cara queria trollar nós, mano Não é bem Usando trap da portinha, mano Meu Deus do céu, mano O cara não tá entendendo que Que, mano Não dá, velho Não dá, tá ligado Nós é BR, mano BR não cai em trap, não De porta, mano De porta ainda mais Meu Deus do céu Mas é isso, galera Espero que vocês assistiram E curtir esse vídeo Se vocês curtiram E não deixaram o like ainda Deixa aí que é muito importante Manda pra todos os seus amigos Segue nas minhas redes sociais Tá tudo na descrição Se inscreve aqui no canal Se você não for inscrito ainda Pra chegar A gente já chegar a 200 mil inscritos E é isso, galera Valeu Falhou E comentamos os próximos vídeos Dessa série Fui Tchau 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 Tchau